Hoje estamos aqui na fila da Casa 24 Horas, pra gente mostrar pra vocês como é que ela ficou. Recebemos aqui agora o projeto dela, ó. Estamos aqui na fila, pra entrar na casa, que é chamada, né? O porquê desse nome? Essa casa, ela foi feita em 3 dias, mas foi feita em horário comercial, né? Então, ela teve os horários comuns e foi construída, se for somar todas as horas trabalhadas andando, foram 24 horas, realmente. Aí aqui eles estão passando um videozinho, ó, várias etapas de como ela foi feita, né? Foi uma estrutura toda pré-moldada, uma equipe de 30 pessoas, 30 pessoas foram utilizadas pra fazer essa casa. Um novo método de construção pra ser trazido pro Brasil, pra casas de pequeno porte, né? Casas populares desses programas, inclusive, Minha Casa Minha Vida. Então você consegue agilizar bastante o processo construtivo dela. E assim tem mais rapidez e praticidade na execução. Aqui é mostrado nesse video, ó, o cronograma de toda a obra, mostrando as etapas. Vocês podem ver que eles estavam das paredes internas multiplicando, aqui toda a parte de telhado, da estrutura. São coisas que então podem ser feitas simultaneamente, né? No caso aqui, a gente tinha todas as paredes sendo construídas, instalações sendo feitas, e outra equipe já fazendo a estrutura do telhado, pra ela já subir pronta. Como é estrutura em Light Steel Frame, ela é leve, então ela pode ser também colocada lá em cima, é... completo, né? Fuzinho com a ajuda de um guindaste também. Isso facilitou bastante. E agora, vamos entrar pra mostrar tudo pra vocês. Aqui é a parte da casa, ela tem um hallzinho de entrada com uma barandinha, vocês podem ver. Foi feita uma platibanda lá em cima, colocada as plantas. E a casa é toda uma casa comum, a diferença dela é que ela tem as paredes pré-moldadas. A gente acredita que essas emendas que ficaram foi por conta que a casa tem que ser desmontada, né? Então não foi feito nenhum tratamento pra junção dessas paredes. Mas vocês podem ver que é um portal comum, um portal de madeira, que é utilizado nas construções comuns. As esquadrias também, ó, são todas iguais. E agora vamos entrando na casa, olha como é que ela tá legal. A casa foi toda deixada na ordem crua, com um acabamento meio rústico. É interessante ainda o conceito dela. Tá toda imobiliada, ó, fizeram uma casa mesmo, com quadros. Temos luminários, ó, os pontos de teto. Todos os locais, olha como é que foi feito aqui. A casa tem os pontos já pré-definidos, né? Então todas as instalações ficam um pouco externas. Parte de emendas internas das paredes, ó. Vocês podem ver que é colocado um perfil pra fazer essa união. Olha aqui o quarto dela, como é que ficou, ó. Mesma questão dos pontos de elétrica, né? Foi deixado um ponto. Como é que foi explicado agora? Toda a instalação elétrica dela, como essa casa foi projetada em BIM, que é o modelo de programação que se usa hoje, que é todo em 3D. Então você consegue deixar todas as instalações já passadas nas paredes. Antes de ela ser concretada, já foi deixado os conduítes. E as instalações da laje foram colocadas todas por cima. Aí existe um telhado dela e todas as instalações vêm por cima. Então eles só chegam com esse conduíte e passam por cima da laje pra ser conectada aqui. É bem interessante. Aqui no banheiro foram feitas poucas partes de revestimento, né? Só mesmo a área molhada. Pode ver que foi feito esse pedacinho aqui ao lado do vaso. Aqui é a parte do chuveiro. Foi colocado um piso. Que provavelmente aqui facilita bastante as instalações hidráulicas, né? Então a gente tem um elevado aqui, ó. Esse elevado facilita bastante as instalações nessa área. E nessa outra parede. A janela de alumínio também, colocada da mesma forma convencional que a gente conhece. Então é um conceito bem interessante. O chuveiro no local, outras das paredes já tem as instalações prontas de hidráulica também, antes da completagem. As instalações de vaso, ó. Olha como é que a gente tem. Umas caixas que já são próprias pra essas instalações, ó. Então todo o esforço do banheiro já passa por essa caixa. E daqui cai junto desse aqui pra gente ser feita alguma manutenção. Aqui na cozinha também foi usado o conceito de baratear um dos da obra, né? Essa parede foi deixada rústica também. A parede foi amoldada. E aqui foi colocado o revestimento só nessa altura, que pode ser uma área que venha receber água, né? E na parede da cozinha também. Só foi colocado um pedacinho de pastilha. E aqui também já foi deixado puramente na parede pra gente ver as instalações. E aqui como vocês podem ver também, ó. Feitas todas as instalações de gás, ela passa por aqui. E a hidráulica toda aqui por trás desse caixote. Tudo isso pra facilitar as manutenções mesmo. Porque as palhetes são pré-moldadas, né? E a fundação é feita antes. Então as instalações são feitas dessa forma. Aqui na parte externa das instalações, ó. Pode ver aquele ponto de gás. Já é deixado aqui fora pro botijão. Aqui existe o seu reaproveitamento de água da chuva. Então esse cano aqui ele vem de uma calha. O telhado ele tem duas quedas. Hoje ele tem uma queda sim e outra sim. As duas quedas direcionadas pro meio da casa. Então aqui tecapa toda essa água da chuva. E faz o reaproveitamento dela aqui, ó. Existe uma mangueira. Pode ser usada pra lavagem de áreas. Regar plantas. Toda essa parte pra você conseguir aproveitar essa água. Aqui fora fica a parte da área de serviço. Por isso tem só um tanque mesmo. Existe alguns pontos elétricos e tetes também, ó. Pra fazer a iluminação nessa área externa. E aparentemente ela toda acabada é uma casa comum. Uma casa totalmente habitável. Bem interessante esse conceito. Um conceito pra quem quer fazer tipos de obra rápidas. E obras limpas, né. Que também gera muito poucos resíduos. É 90% aproveitado. 10% apenas de resíduos. Uma obra rápida, limpa. E de baixo custo. Aqui no estande da Bosch, galera. Várias demonstrações também dos maquinários, ó. Bradeira de impacto, arco de serra. Uma vez de martelete. Olha toda a bateria. A copulada é um aspirador. Olha que interessante. Bem legal. Não são muitas novidades. Mas são coisas interessantes que a gente usa no dia a dia da obra, né. Tem uma parafusadeira aqui. De a pressão. Aqui no estande a gente tem umas trenas, ó. Níveis a laser. Aqui. Trenas a laser. São muito interessantes que a gente mostro pra vocês. Alguns outros tipos de níveis. De vários lados, né. Níveis mais complexos ali. Aqui a gente tem algum nível de parede, ó. Onde a gente tem várias opções. E também tem escurridor de materiais, ó. Aquilo que a gente usa também pra descobrir se temos pilares, canos de água elétrica nas paredes. Bem interessante isso aqui. Aqui as máquinas comuns. São máquinas que a gente usa bastante em obra, né. Por causa que a gente tem aqui essa lixadeira de base. Ela fica com uma lixadeira que ela fica com a oscilação na base e ajuda no lixamento. As serras mármore, que a gente chama, né. Pra cortar cerâmica, mármore e granito. Uma coisa bem utilizada na obra. Esmerilhadeira também. Esmerilhadeira que a gente usa bastante pra cortar ferro. Pra cortar várias coisas. Isso também dá acabamento em algumas pedras de cerâmica. Marteletes, desrompedores. Pra fazer furos em paredes. Pequenas demolições somente utilizadas. Furadeiras comuns. Os acessórios também aqui, ó. Tem várias partes de discos. De corte. Parte de brocas aqui. Então tem muita coisa legal pra gente ver. Muita coisa funcional, né. Eles tem uma parte aqui, ó. Só de ferramentas da bateria. Vários interessantes. Vários tipos de ferramentas. Aqui a gente tem marteletes, desrompedor. Temos lixadeira, parafusadeira. Esmerilhadeira, né. A lixadeira que a gente chama. Sopradores. Várias máquinas bem interessantes pra quem tem em casa. Pra fazer trabalhos manuais de hobby, né. Que a bateria é uma boa opção pra se livrar dos fios. Aqui no estande da Makita. Eles trouxeram uma novidade bastante legal. Que eles estão com o estande dele só com equipamentos da bateria. E todos os equipamentos, eles utilizam a mesma bateria. Então, ou seja, você pode comprar duas baterias. E pode ter até 250 equipamentos, se não estou enganado. Que usam o mesmo tipo. Olha só. Aqui ele fazendo a demonstração de uma furadeira. Ele colocou duas baterias nela. Inclusive ela tem até um receptor. Um pote aqui pra captar todo o pó. Que é feito da perfuração. Olha que interessante. Tem essa. Essa aqui ele já vem até com esse bico acoplado a um aspirador de pó. São muitos reforimentos legais pra fazer os seus trabalhos só utilizando bateria. Olha ele mostrando a captação do pó. Já faz toda essa captação. Olha que interessante, gente. E isso é uma placa de concreto, lembrando, hein? Concreto forte. E você pode ver que não fez pó nenhum, porque ele captou todo o pó nesse recipiente dela. Muito legal. E são equipamentos, desde equipamentos grandes, como aquele que eu mostrei agora. Tanto com os pequenos, olha. Linha de parafusadeiras simples, hobby, olha. Parafusadeiras, furadeiras. Todos os equipamentos da bateria. Muito interessantes. Tem equipamentos aqui que eu também não sei pra que serve. Vamos ler aqui, olha. É uma cortadora de gesso. Olha que interessante. Muito legal os equipamentos aqui, galera. Aqui a gente tem algumas cortadoras no nóis, ou parafusadeiras angulares, olha. Parafusadeiras bem interessantes também. E aqui a gente tem aquela demonstração, olha. É uma máquina pra fazer a amarração de ferro. É utilizada uma bobina com arame. E ela já faz toda a amarração no ferro que precisa. Então você já consegue dar uma boa adiantada na questão da obra, na parte de animação. Bem interessante. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Claudio. Sou promotor técnico da Maqueta. Fui fazer uma apresentação da amarradora de vergalhão. Amarradora de vergalhão é essa máquina aqui que é o lançamento da Maqueta. Aqui na Feicom 2019. Gente, pra poder fazer o intercambiamento dela. Eu vou usar uma bateria de 18 minutos. No outro lugar, vou deixá-la em funcionamento. Aqui eu vou fazer toda a articulação dela. Liguei a máquina. Luz verde acesa. E aqui eu faço os níveis de amarração dela. Do 1 ao 6. O que significa isso? Nível 1. É o nível mais folgado. O nível 6 é o nível mais apertado dela. Eu preciso desses dois níveis pra eu saber aonde eu vou fazer a aplicação. Às vezes eu tenho um vergalhão um pouco mais grosso, eu preciso usar um nível um pouco mais baixo pra que eu possa abraçar o vergalhão. Às vezes eu tenho um vergalhão um pouco mais giro, vou usar o nível mais apertado pra eu poder fazer a amarração. Sempre quando eu fizer a amarração, eu vou fazer em movimento de X pra que eu possa amarrar ela. Uma outra coisa muito importante é o carretel dela. O carretel dela vem com 80 metros de fio. Vem com 80 metros de arame. Cada amarração tem 80 centímetros. Isso significa que com um carretel eu vou fazer sem amarrações. Certo? Vou fazer uma aplicação aqui pra vocês verem a bola. Sempre quando eu fizer a amarração, ela vai dar três voltas, três envolvências com o nosso fio. No caso, com o nosso arame aqui. Ela tem três voltas. Olha só, galera, que interessante. Ela dá três voltas no arame todinho e faz o enrolamento dele pra prender o ferro no outro. Bem interessante essa máquina. Gente, olha o tanto de equipamento que eles têm. A bateria, igual eu falei pra vocês. São, em média, 250 equipamentos. É muita coisa. Pra lá a gente tem mais coisa. Vou tentar mostrar mais instante pra vocês. Olha a novidade que eles trouxeram também, gente. Pra gente que carrega muito peso, com um entulho nos carrinhos. E isso aqui facilita bastante na carga. É um carrinho que ele tem o motor, a bateria. Olha só o que você consegue fazer. Ele tem o motor na roda da frente que auxilia... Auxilia não, faz o serviço sozinho na carga dos materiais. Olha só, a gente tem peso de um concreto lá em cima. Você pode ver que o rapaz ele subiu com o carrinho e ele não fez força nenhuma pra subir. Vou fazer a demonstração aqui de novo, ó. Vai colocar ele pra frente. Pode ver, ó. Ele anda sozinho, jogou pra frente. Ele mal segura. O peso que tem nele, ele consegue subir essa rampa. E ele só faz a guia dele pra ir onde ele quer. Muito legal esse equipamento. Satisfilhando bastante na produtividade da obra. Aqui ele tem esse sistema, ó. Com uma trava de segurança. Que quando você quer descarregar o material. Você pode abrir essa caçamba pra frente e fazer a descarga dela. Sem precisar de muita força também. Mais uma vez ele descendo, ó. Pode ver que ele tem até freio. Então você pode frear ele em uma descida. E chegando no ponto que você quer, você pode só tombar a caçamba pra frente e descarregar o material. Gente, pra quem sempre gosta de ter algum desengripante em casa, algum produto pra fazer lubrificação de algumas peças, conhece o WD-40. Só que a gente também descobriu uma coisa aqui dele que a gente não sabia. Eu acredito que muita gente não sabe. Que é isso aqui, ó. O WD, gente, ele não é um condutor elétrico. Olha só. Você tem um rádio aqui dentro, funcionando, ó. Você escuta ele funcionando. Temos uma lâmpada ligada. Você pode colocar o dedo dentro da água. Vou fazer pra vocês aqui, ó. Vou colocar o dedo dentro da água. Temos energia elétrica e você não toma choque, porque ele não conduz a eletricidade. Lembrando que se você tem um produto em aerosol, o que vai fazer ele ter combustão é o gás que tem dentro dele pra sair o produto. Mas se você tem um produto desse com borrifador, que ele é totalmente sem gás, então você consegue bater ele em equipamentos elétricos, furadeiras dentro, que às vezes ela eximita alguma faísca, né, que você não vai ter problema com choque ou com combustão. E isso é bem interessante. Pra quem não conhece, tá certinho. Aí, ó, como é que você fica. Aqui, gente, a gente tá mostrando o stand da Ilha Pro Acústica. O pessoal da Atenuação trouxe essa caixa aqui pra mostrar como funciona o sistema de vidro de fachadas acústicas, né. A gente tem um sistema de espadeira de alumínio comum com vidro insulado. Ele é um vidro que possui uma camada de câmara de ar no meio dele, que evita escapar o som de dentro. Eles fizeram essa caixa aqui, a gente tem um alto-falante lá dentro, ó. Você pode ver que você não escuta nada, mas quando abre a porta... Você pode ver que o isolamento realmente é muito bom. Então é um tipo de sistema de portas e janelas que você pode usar quando você tem um apartamento ou uma casa que é virada por uma rua barulhenta ou uma rua com muito trânsito. Então é uma solução muito interessante pra quem quer ter um pouquinho mais de sossego dentro de casa, ó. Bem interessante a solução. Aqui dentro do stand da Soprano, a gente viu vários modelos de fechadura de porta aqui. Os modelos bem bonitos, mas bem com custo-benefício acessíveis. As maçanetas bem interessantes, ó. Vocês verem alguns modelos diferentes, que dá pra você colocar na sua casa, que não são tão caras. Tem alguns modelos mais sofisticados em assinox, vou mostrar pra vocês ali, pra vocês verem como é bonito. E aqui nós temos a linha deles de assinox, ó. Olha como é que são bonitos. A gente tem dentro das mais simples, né. Várias pessoas gostam desse tipo de fechadura ainda com espelho completo. E tem essas com roseta. Tem os modelos mais arredondados, mais quadrados, ó. Temos de vários tipos, bem bonitas as fechaduras. E o que é interessante, todas elas já vêm com chave multiponto, ó. Ela é uma chave muito mais segura pra sua casa. Então é bem bacana essa ideia dessa chave multiponto, que você aumenta um pouquinho a segurança. E ainda tem algumas que são, essa aqui não é, mas tem algumas que são travas com pinos. São três pinos, assim, ó. Então são bem seguras essas maçanetas. E aqui, gente, uns sistemas muito interessantes pra portas, tipo pivotante, né, que se usa esse rolete pra dar a porta. Um sistema que você não precisa ter outra tranca. Você pode colocar só esse aqui, que é muito menor. E você já tem a própria tranca no rolete. Olha só. Você tem o rolete comum aqui na porta. Ela abre e fecha, tem a trava. E o próprio rolete faz a tranca. Olha só. Você roda a chave e o rolete ele vira já a tranca da porta, sem a necessidade de outro equipamento. Sem aquela fechadura grande, né, ou alguma outra adaptação. E ainda existem algumas que tem uma trava mais segura ainda. Você tem aqui só o rolete. E quando você abre a porta, ela abre umas garras ainda, ó. Então isso já melhora bastante a segurança da sua porta. Se for uma porta externa, algo assim. Você não precisa estar colocando outras trancas. E as chaves já são tipo tetra, né. Uma chave bastante que o pessoal gosta de colocar nessas portas. E também uma novidade deles aqui, gente, é essa fechadura. Que ela é totalmente elétrica e não necessita energia elétrica mesmo da casa. Ela é a pilha. Essa aqui é a parte externa dela. E ela tem conectividade via bluetooth. Então pelo seu celular você consegue fazer a abertura da porta. Você consegue ver quem entrou pelos celulares cadastrados. Aqui em cima tem um sensor que você faz a abertura da porta, né. Do outro lado aqui você tem a parte interna dela. Que aqui você não precisa ter buraco de chave. Você tem aqui o fechamento, a rodinha. Que ela abre e fecha a porta também sozinha. Tem o funcionamento da mão em cima aqui. Que você também faz a abertura dela. E tudo pelo celular também você faz. Todas as funções. Bem interessante ela. Não utiliza energia elétrica da casa. É pilha. Tem também uma pilha de emergência. Que você pode colocar na parte externa quando acabar. Só pra você conseguir entrar em casa. Ou então utilizar a chave mesmo, né. Ela tem aqui buraco de chave, ó. Pra você conseguir abrir no caso de emergência. E também existe dela um modelo tanto pra fechadura comum. Quanto pra portas pivotantes, né. Que você não necessita da fechadura. Mas você tem um rolete. Se você encaixa ela, não tem maçaneta. E pode usar ela normalmente em casa. Aqui no estande da Celite eles trouxeram vários modelos de cubas. Algumas até tradicionais, né. Que a gente conhece. As cubas que você pode colocar a torneira nela mesma. Essas de sobrepor que a torneira vem por trás. São torneiras também bem clássicas, né. Temos aqui a de embutir também, ó. São cubas bem clássicas, mas bem interessantes também. Às vezes com algum modelo diferenciado. E o interessante mesmo são as cubas de cor. Então a gente tem aqui, ó. Várias cubas com cores diferentes. Que você pode combinar no seu ambiente. Cubas mais arrosadas, bege, azul, verde, ó. Bem interessantes as cores de cuba que você consegue colocar. E fazer uma combinação no seu banheiro. Pra quem gosta de dar uma modificada aí no ambiente. É uma boa opção. A linha de bacias sanitárias também. A linha clássica aqui, né. Eles tem todas. E também estão trazendo esse conceito de cores pra elas, ó. A gente tem as bacias na coloridas. Tem ela no preto fosco, como verde, azul, rosa. Então também são detalhes bem diferenciados que dá pra fazer no seu banheiro. Pra combinar com o ambiente. As linhas de torneiras também, ó. Eles estão lançando agora algumas torneiras coloridas na cor preta. Essa é brilhante. A gente tem na fosca também. São torneiras bem interessantes. Que pode combinar com essas louças que a gente mostrou. Os modelos mais clássicos também aqui. Vocês podem ver também no site deles. Mas as novidades são mais essas, ó. Torneiras coloridas. Muitos tons fosco, brilhante. Então dá pra variar bastante numa decoração do banheiro. Aqui na padra eles tem alguns lançamentos bem interessantes de fechaduras. Nessas linhas de cores, gente. Olha só. Fechadura na cor rose gold. Pra quem gosta de um detalhe na porta, quer uma fechadura de cor diferente. Fugir um pouco do cromado. E são ótimas opções, ó. Tem essa rose gold. Essa aqui já é no cortenho. Olha que interessante, né? Esse bronze. Parecendo um bronze queimado. A Calícia que vai saber explicar melhor esse tipo de cor. Mas dá um detalhe bem charmoso nas portas. A preta. Essa preta é interessante porque ela não é lisa. Então ela é um pouco áspera e fosca, né? Então dá um detalhe bem interessante. Tá aqui, ó. Preste texturizado. E também a branca texturizada. Também a maçaneta que você dá pra esconder bastante em porta, né? Quando você quer colocar uma porta branca com a maçaneta branca, ela fica bem discreta. Mas com modelos bem interessantes. Pra quem quiser fazer um detalhe, importa. Aqui um estande pra quem gosta realmente de obra. Mostrando pra vocês aqui o lançamento que eles estão fazendo de formas de concreto, de papelão. Olha que interessante. Principalmente com algumas redondas que são bem difíceis de ser feitas, né? E também tem as formas quadradas aqui, ó. Então você tem uma otimização muito boa na sua obra. Você não precisa estar fazendo formas de madeira, montando as formas com as ripas. Você consegue ter pilares bem definidos. Eles não torcem, né? Então fica bem interessante. Ela foi explicada pra gente aqui a questão que ela tem uma economia de 25% a 30% de uma estrutura convencional. Comparado com uma forma de madeira. E você consegue reutilizar ela até umas 3 vezes, né? Na obra. Então você, depois de 3 vezes que você é utilizada, ela também é descartada. Essa é utilizada só uma vez. Ela é feita de descarte depois. Mas ela é biodegradável, é sustentável, por ser de papelão. E você consegue também otimitação no tempo, né? Então no caso eles fecharam um exemplo aqui, ó. Como é feito o travamento dela. Aqui no caso foi usado andame. E fez o travamento em volta, né? Mas também tem vários tipos de travamento que podem ser feitos. Inclusive com madeira comum. Mas já evitam um gasto com aquelas chapas de madeira pra fazer toda a forma dos pilares, né? E além de ter pilares também redondos, que também é mais fácil de ser feitos. Aqui no estande da Quartzolite, gente, descobrimos que eles agora estão lançando esse produto aqui, ó. Cimento queimado. É uma massa já acrílica, que ela é aplicada como se fosse uma pintura comum. A parede não precisa estar pintada, só precisa estar preparada com a massa corrida. E a aplicação dela é muito simples. A aplicação é igual a que a gente fala, do efeito mármore que a gente usa. Só que ela não precisa ser lixada, não precisa ser encerada, nem nada. Esse é o acabamento final dela, depois de aplicado. Três demãos, que é o que se pede. Olha como é que é interessante. É o efeito cimento queimado mesmo, mais rústico, né? E com um pouco menos de manchas, vamos colocar assim. Ele não precisa ser encerado, caso você queira. Ele pode ser encerado pra dar algum brilho. Mas esse é o acabamento final dele. Muito interessante esse produto da parte do vídeo, pra quem gosta do acabamento mais rústico, um pouco mais fosco. Mais próximo mesmo do cimento queimado fiel. E aqui um produto muito bacana também que eles estão lançando, é esse repele água. Olha que interessante a diferença. Aqui é onde ele foi passado e aqui é onde não foi passado. Ele você consegue passar na superfície, por exemplo, aqui é um tijolo, que fica na área externa. Então ele consegue resistir muito mais à umidade, porque a água não penetra nele, então ele não vai apodrecer, ele não vai esfarelar. Isso é muito bom pra questão das fachadas, pra quem gosta de fachada bem rústica. Pode ser lavado, pode ser limpo, então é bem bacana esse produto. Olha aqui a adição dele. Muito interessante, pra quem gosta de ter uma fachada mais rústica. Mais um pouco dos luxos pra vocês. Igual eu mostrei, parece que tem o fita de LED. Alguns luxos desses de teto com cristal, como são bem bonitos, alguns modelos. Esse de mesa aqui, faz um aro em volta das lâmpadas. Foi colocado a lâmpada de filamento lá dentro. Esses pendentes, parecendo os cachiçais bem antigos. Alguns mais modernos, como esse aqui, bem distribuídas as lâmpadas, bem desigual. Temos alguns também que existem, talvez alguns modelos, mas colocados em conjunto, olha como é que fica bacana. 4 luzes juntos. Esses com púrgula de madeira, metano madeira. Temos esses aqui também, olha como é que são bem legais esses. Esses são só com os cabos soltos. Vários pendentes aqui, bem legais, bem bonitos pra colocar nas cartas. Olha essa luminária que interessante, gente, que eles estão lançando. Uma luminária que ela tem dois tipos de iluminação. Ela tem uma iluminação indireta na borda e tem a iluminação direta no meio. Você pode usar tanto as duas, enlugadas juntas, ou então elas separadamente. Então você consegue ter um ambiente um pouco mais... Uma luz um pouco mais fraca, pra fazer alguma coisa. Ou então uma luz mais direcionada, que é essa. Olha que interessante aqui, ó. Só o aro ligado. E aqui você consegue desligar ele todo. Aqui você liga só a do meio. Aqui ficam as duas ligadas. Isso tudo no interruptor só. Bem interessante essa opção. Mostrando pra vocês aqui, gente, o novo lançamento que a Urolux está fazendo. É uma lâmpada comum, bocal E27 que a gente chama, né? Aquele mesmo bocal que você usa em toda casa. Só que ela é uma lâmpada que você consegue ter três tons de luz diferentes. Olha que interessante. Quando você acende ela, o interruptor comum... Você pode ver que o Jeff está acendendo no interruptor normal. Não tem nenhuma ligação especial. Ela acende com toda a sua potência. Se você desliga ela e liga ela de novo, ela já cai pra 50% da sua potência. Então você não precisa usar toda a claridade. Você pode deixar ela nessa potência dela intermediária. E quando você desliga e liga ela novamente, ela fica mais fraca ainda. Então se você quer um ambiente com uma luz um pouco mais fraca, ela está agora com 20% da capacidade dela. Então se você não precisa de um ambiente tão claro, você pode colocar ela nessa potência menor. Que você vai ter um ambiente super tranquilo, sem precisar ter uma instalação específica. E sem precisar ter mais de uma lâmpada ou de algum dimmer. E tudo isso a gente consegue com uma grande economia. Porque essa lâmpada vai custar preço de mercado. Uma lâmpada dessa comum você pode pagar em torno dela de 8 a 9 reais. Essa vai sair a 15, que é muito mais barato do que se você tiver que fazer um sistema complexo pra colocar um dimmer ou uma outra lâmpada que consiga fazer esse efeito. Então é uma coisa com custo-benefício muito bom. Já esse modelo aqui, gente, ela já é uma lâmpada autodimerizável. Ou seja, você não precisa colocar nenhuma daquelas chavinhas de roda pra você ir mudando a intensidade da iluminação. Ela sozinha faz os seus níveis até chegar no máximo. Então a gente acendeu, você pode ver que ela está ganhando mais luminosidade. Ela faz isso até chegar no 100%. E com o mesmo toque do interruptor, se você desligá-la e quiser manter ela em uma intensidade de iluminação menor, é só você ligar o interruptor, você desliga e liga novamente que ela vai se manter nessa intensidade que você quer. Muito interessante também esse sistema. Tanto esse quanto o da 3 Tons já estão no mercado pra vocês que podem comprar em qualquer loja de elétrica. E pra vocês, gente, que tem aquele problema daqueles mosquitinhos chatos em casa, eles estão lançando, vai estar no mercado daqui a mais ou menos uns dois meses, essa lâmpada 2 em 1. O que essa lâmpada faz? Ela tem uma lâmpada comum, tem uma iluminação normal, na cor branca. E você também tem a segunda função dela de ser uma lâmpada anti-inseto. Que no caso não é que ela vai ser aquela lâmpada que repele inseto ou que tem algum veneno que mata, não. Ela só é uma lâmpada que ela não atrai os insetos. Sabe, quando você vê aqueles insetos rodando em volta da lâmpada, que eles ficam sempre ali em volta? Então ela evita que isso aconteça. Então você vai ter um conforto muito melhor na sua casa. Com uma lâmpada de 9 watts comum. Então esse é pra quem tem inseto em casa, vai ser bem interessante. O comando dela também é pelo interruptor comum. Você ligando ela no primeiro toque, ela vai acender a lâmpada de 9 watts. Uma lâmpada comum. Se você desliga o interruptor de novo e liga, ela já passa por essa função anti-inseto. Então você tem as duas opções de lâmpada em uma só. Galera, estamos aqui agora já na porta. Apesar daqui ser a entrada, mas já estamos saindo do evento. Finalizamos aqui essa nossa visita. Foi muito bacana, muita experiência adquirida. Assistimos várias palestras. Vimos vários produtos inovadores pra gente levar pra vocês aí. Todos os nossos serviços, todas as nossas obras e projetos. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui no Instagram. Que acompanhou a gente no Instagram. Que tá vendo esse vídeo aí agora no YouTube. Curta o nosso... Siga a nossa página. Curta o nosso canal. Dê like nesse vídeo. E agradeço a todos aí que acompanharam a gente. Até a próxima, viu? Até mais!